Olá meus amigos do canal Paulo Bunarieti News, nossa plataforma está no Facebook e também estamos ao vivo no YouTube aqui, sempre trazendo empresários e pessoas significativas da região do agronegócio. Hoje estou aqui com o Vilso Piccoli, ele faz muitas atividades, primeiro é o chancherense conhecido ainda. Tudo bem Piccoli, satisfação falar contigo. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo para as redes sociais. É italiano e Piccoli? Estamos italianos aí, estamos descendentes italianos da região de Vêneto, na Itália. E aí a gente também, aqui eu acho que a grande maioria do chancherense é Vêneto, é Atlantino. Mas na verdade eu digo que todo mundo é, porque não importa que raça você é, ou casou, ou tem o tio, ou tem isso, então todo mundo faz parte da grande família brasileira. Quantos anos o senhor tem de chancherense aí? Eu nasci aqui, então estamos uns 54 anos aqui. Os seus pais vieram de onde, Vilso? A maioria também veio do Rio Grande do Sul. Nossos pais vieram, você sabe que naquela época demoraram 15 dias de caroça para chegar aqui. Mas da onde, se acredito, tinha? Vinha de cavalo? E o pessoal vinha, meus pais vieram lá do Encantado, do Rio Grande do Sul, 15 dias de caroça para chegar aqui. E já pensou, mas já tinha, vamos para lá isso, já tinha um ensino na cabeça, ou na poestra, porque tinha muita madeira e tal. Exatamente, então geralmente os mais velhos, o pai provavelmente fez junto com os irmãos dele, vieram, passaram por aqui, entenderam que aqui tinha uma região, algumas terras para comprar, mais ou menos nessa vida aí. Verdade, é. E aí deu essa pujança, esse desenvolvimento no Oeste Catarinense. Quantos filhos tiveram seus pais aí? Olha, uma coisa interessante, o meu pai, nós estamos em 12 irmãos. O que 12, Vilso? 12 irmãos. Tudo vivo, tudo por aí, a turma? Não, nós temos quatro que já estão lá junto com o Papai do Céu, e temos oito aí, ainda aqui em Xancherê, né? Esse dia eu estava falando com o historiador, daí os caras perguntavam para ele, mas por que as pessoas tinham tanto filho daí? Não, é que eles eram inteligentes para não pagar funcionário. Lava tudo na lavoura. Mas a falta de mão de obra também era uma das coisas, e também a falta de anticoncepcionais, né? Sim, sim, sim. Mas tinha tradição de famílias grandes, né? Exato. 12, né? Pô, é emocionante o cara ter todos esses irmãos, né? Porque hoje é difícil família grande, né, Vilso? Difícil, então, nós estamos procurando nos reunir sempre no mês de dezembro, aí a gente se reúne. É, isso é interessante manter essa vivência familiar, que é o nosso jeito de ser, na verdade. Verdade. Estou envolvido em várias filotropias, ele é envolvido em política, religião, várias coisas, né? Tu também agora está ligado à Assembleia Legislativa, é isso, Vilso? Na Assembleia Legislativa nós aceitamos o convite do deputado Masoco, né? Masoco. É um empresário que concorda, conhece muito bem, e é um empresário aqui também de Xancherê, mas em algum aspecto não há. E aí, como é o primeiro mandato que ele está lá embaixo, é o líder do governo, né, Jorginho Melo, lá na Câmara. Certo. E ele precisava de alguém aqui para ajudar ele aqui na MAI, e aí nós estendemos isso para todo o sistema do PL, né? Então, hoje eu sou filiado ao PL, e eu sou um secretário de toda a bancada do PL aqui na região da MAI. Isso estreita, né? Ajuda a gente a ter um fluxo melhor. E é verdade, Vilso Picagó, a gente necessita do teu trabalho e também dos vegadores, porque a gente não tem deputado, nem estadual, nem federal, e nem senador, né? É, isso é uma coluna bastante que falou a coisa certa agora. Então, por exemplo, assim, nós atuamos lá na linha de frente, junto com a Carmen Zanotto, com o deputado, e conseguimos ajudar a trazer de volta o CDI aqui para o Hospital São Paulo, São Xancherê. Estamos empenhados em trazer recursos para a área da saúde, nesse sentido. Estamos envolvidos agora numa polêmica bastante grande, que é a questão do leite, né? É real isso do leite mesmo, ou é fake news? Não, é real. Mas agora, quando o governo assumiu, porque estão pegando o leite de fora, da Argentina principalmente, ajudar lá a Argentina. Mas essa crise é agora ou já teve? O leite, ele veio se estendendo. Então, o que acontece é assim, nós estamos muito próximos da Argentina. Então, e a nossa bacia leiteira, ela evoluiu... Mas precisemos de leite de fora? É a primeira pergunta. O problema não é que precisamos, é que o leite, a importação é mais barata, como se no Paraguai... No caso dos normas, temos que baixar os impostos. Então, a questão é exatamente essa, e os impostos são federais, porque não existe um... E não baixa, né? Então, é preciso ter uma sobretaxa para nós preservarmos o nosso produtor de leite. Porque o nosso produtor de leite investiu aí durante tantos anos, nós temos hoje tecnologia de ponta na tecnologia leiteira, e nós precisamos valorizar isso. Agora, se qualquer coisa vem o cara de fora, começa a vender por um preço mais barato, acaba com que esse produto, tendo um desânimo dos próprios produtores saindo, eles saem dessa linha de produção, e o que acontece daqui a um ano? Nós temos falta de leite e o produto começa a ficar caro de novo. Fica mais caro, né? Então, é preciso ter uma intervenção urgente do governo federal, nesse sentido, na questão de imposto, para que esses produtores consigam se manter no mercado, que demoraram tanto para conseguir e agora precisam se manter. Porque aqui não é Santa Catarina, nós temos uma grande cadeia de leite, né? Não a nível nacional, mas é forte aqui na educação. O Chanchere é um dos maiores produtores de leite de Santa Catarina. Os empresários aqui investiram, como fala, tecnologia de ponta. Hoje você vai no pessoal que tem produção de leiteiro, né? Que tem leite nas suas fazendas, é a mesma coisa que os melhores países do mundo. Então, nós temos muito evoluído. É evidente que cada um custo, desde o plantel, desde a alimentação, enfim, não vou entrar em detalhes, mas tudo isso gera um custo para nós termos um leite de qualidade e leite que não falte. Foi batalhado muito para chegar nesse ponto, então agora não podemos perder. E estamos aí junto com o deputado também, ajudando naquilo que a gente pode, não só nesse, mas em diversos outros projetos também que estão vindo para a nossa região. Na aguarda do mercado, chegar a R$ 4,39, R$ 4,70 não é tão caro. O litro, na sua opinião, não está tão caro. O mercado vai ser mais barato. Sempre vai ter isso, né? Para quem compra caro e para quem produz. Pois é, aí que está. Não é porque se nós analisarmos todo o fator, 4 e pouco, não é tão caro o litro e leite. É que nós ganhamos pouco, né, Wilson? Exato. Hoje deve estar 2 e pouco a água, né? A água deve estar 2 e pouco, 3 e algo. É uma água, quanto mais perto é melhor, aí. Cuidado que você está tomando água de fora. A água, quanto mais perto, mais vida, né? A água é um problema sério, hein? Qual é o pH da sua água? Ele falou, olha, qual é o pH da casã aqui? É uma boa pergunta. O pH tem que ser um pH bom. Melhor não é? 7 no mínimo, 7,5. Qual é o pH da água? A água, se a gente começar a debater, né? E a água, e a falta de água? Chega o conhecimento do senhor aí também. Temos falta de água nos bairros. É difícil também sanar esse problema, né? Bom, é uma questão assim, nada se resolve da noite para o dia. Então, já faz uns 6, 7 anos que começaram a ser implantado, acredito, a nova doutora da Casam. Sim, isso mesmo. Onde ela vai fazer um trabalho que é importantíssimo. A nossa região, ela está cada vez mais carente de água. Claro, a produção também de animais cresceu, e o consumo de água, e a região também cresceu como um todo. Olha a diferença que nós tivemos de população só em Xancherê. Verdade. Outra coisa, a água, a população, quanto mais qualidade de vida tem, mais água consome. Ah, é. Em diversas formas, né? Verdade. Na limpeza de roupa, corpo, tomar água, né? Então, existe, quanto melhor qualidade, mais consome. Então, mesmo tendo o projeto da cisterna, que eu acho importantíssimo, cada casa, cada ambiente um pouquinho maior, né? Ter a sua cisterna para fazer aquela utilização mais cotidiana da água. Mas, mesmo assim, nós temos essa dificuldade, né? Todo mundo perfurando poços, artesiano, perfurando poços cada vez mais fundo. Então, nós temos essa linha de letriz aí, do Governo do Estado, de terminar a adutora da casa, o mais rápido possível, para que ela venha a suprir, não só a Xancherê, mas toda a região aqui, né? Que bacana, né? É, a exposição já está aí, do lado do interior, e vai até a Chapecó, e vai ajudar nós aí. E o trem aí, se fala-se muito do trem aí, Wilson, que é a tua opinião. Porque tem gente que não acredita, vai ter ferrovia daqui 15 anos, ou 20. Eu estava em Camboriú ali, eu vi o começo lá. Camboriú ali, até tem o óleo adulto da Petrobras ali, a ferrovia começa em Camboriú, Santa Catarina, é o projeto. Vários políticos estão falando. Tem uns que até estão fazendo política, sendo trem. É, mas é mais que vai sair. Quando é o projeto que chegou aos deputados, isso está na Assembleia mesmo, né? Olha, nós estamos trabalhando bastante forte na linha de ferrovia, e acreditem, já faz mais de seis anos que nós estamos nisso. É, é falado, né, do Mauro e Paulo. Exato. Então, mas isso é um projeto, é algo assim, para que 10, 15 anos mesmo, se nós não pararem de trabalhar agora. Nós tivemos um grande avanço agora, em torno de um ano, dois anos. Foi quando veio aquela vinda do Bolsonaro a Chapecó, os empresários que se reuniram. E aí ele colocou o seguinte, ó, o governo federal não tem dinheiro para fazer, mas se o empresário fizer, eu ajudo na liberação do que precisa das licenças. E aí nós, como empresários, nos juntamos a diversos outros empresários do Oeste Catarinense, com diversas entidades de tudo quanto é tipo, pagamos quase 900 mil reais para um projeto particular. Tu vê que é, é? 900 mil reais foi pago, o Xancherê ajudou também, a CICS ajudou. O projeto foi feito, um espetáculo de projeto, muito bem feito, que vai fazer essa ligação de Cascavel a Chapecó. Então, todo ele está prontinho. Então, esse ano aqui, então, depois de passar por todas as licenças do governo, vinha, nós íamos colocar na Bolsa de Valores, né? Esse aí, para que as empresas, então, os empresários de tudo quanto é lado... São ciumistas. Diziam, olha, exatamente, então, agora nós vamos comprar as linhas de trem, nós vamos comprar o vagão, vamos comprar, enfim, nessa linha aí. Certo. Aí, o governo federal resolveu mandar agora mais duas diligências, quer dizer, ver se não tem nenhum passarinho, alguma coisa. Ah, tem isso, cara. Mas cara que vai ter, cobra, vai ter um botecó. Enfim, agora precisamos de novo mais uns dois, três meses, mas eu acredito que nós temos feito, continuamos trabalhando até o ano que vem, deve estar isso na Bolsa de Valor. Quando vai para a Bolsa de Valor, muitos empresários gigantes aí do Brasil começam a aportar dinheiro e isso é feito em caráter particular. Aí a coisa funciona. Mas tem que ser particular. Mas imagina se nós tivéssemos também de Itajaí, aqui, aos portos, né? Ou Itapuá ali, né? Puta, nós seguimos avanços. Porque os governos não pensaram nisso antes, né? Eles vão começar a viajar, pô, cara, um trem, né? Então, olha como é que é uma erudia. Olha a Europa lá, cheio de trem. Exatamente. Mas por que que aqui aconteceu isso e lá é diferente? Então, você lembra do Juscelino Kubitschek? Sim, ele começou, né? Ele fez a Brasília, né? Quando ele fez Brasília, faltou um monte de dinheiro. Porque lá não tinha nada, no meio de um cerrado. É verdade. Ele teve que gastar o dinheiro. E aí, onde é que ele arrumou o dinheiro? Ele falou lá para o pessoal, lá tinha o Barão de Mauá, Nós vamos parar com os trem. Pegou um monte de dinheiro dos caminhões, das linhas automobilísticas, e nós vamos construir estrada. E vamos parar. E que daí, claro, olha o imposto que dá a um automóvel. É pneu, é oficina, é combustível. É a própria automóvel. Girou um monte de imposto como deu. Entendeu? E aí ele conseguiu pagar as contas. Juscelino, então, é o que paga. Foi ele que terminou os trem. E nós ficamos nessa linha. E aí agora, além de nós ter que fazer todo um processo, em uma boa parte particular, também tem o lobby dessas agremiações. Ah, tem lobby ainda. Imagina. Querendo que continue sendo o caminhão, o veículo. Entendi. É o petróleo, é o pneu, é tudo. Tu vê, se nós tivéssemos trem, nós seríamos um país tipo a Rússia. Olha a Rússia lá, tudo dentro tem. Tudo modifica. Por que a gente vai para... Eu vou quase, uma vez, cada dois anos, eu vou para viajar, para esses locais. Para você se locomover aí mil quilômetros, você gasta cento e poucos reais, não tem legal. Mas e por que o governo agora, os governos que entram até hoje, todos, não dizer... Porque abre a... Vai muito dinheiro, a gente sabe. É difícil. E daí tu vai ter que tirar pessoas. Isso aí da animal, eu já estou vendo uma sinuca de bico. Meu Deus, mataram o papagaio. Para a obra. É isso aí. Para a obra, matou um papagaio. Para. Derrubaram a arueira lá que tinha... Isso é um problema sério também. Porque você tem que sacrificar determinadas vegetações para que reaja progresso. Que sinuca de bico, né? Mas um trem, veja... Olha a evolução do trem. Um espaço pequeno. É, olha aí, reto. Outra. Hoje existem as leis ambientais, onde você tem que coletar toda esses... Tanta fauna, quanta flora que estiver no local e colocar do lado, né? É. Fazer as cercas protetoras, etc. Existe toda uma legislação. Só que, infelizmente, a burocracia é enorme. E daí não é uma vontade mesmo. É tudo isso aí, né? E vai IBAMA, é logística, e desapropriação de terra. Olha como... Tinha que ter feito antes, né, Nilson? Mas o importante é não desistir. Nós estamos caminhando. Sabemos que vai ter. Exatamente. Que vai ser o grande diferencial. Acredito no que estou dizendo. Olha, vai ser o grande diferencial para manter as grandes empresas no Oeste Catarinense. Nós temos um grande medo, na verdade, que isso acontece no processo inverso. A nossa produção não está aqui. O trem é para trazer milho, para trazer produto agrícola. E se as empresas começarem essa produção lá onde é feita a produção desse milho, onde é feito, enfim, todo o produto agrícola, nós não teremos uma visão muito positiva para o Oeste Catarinense. Então, o trem, a médio prazo, estou colocando 10, 15 anos, ele será vital para que o Oeste Catarinense se mantenha, vamos analisar hoje. E os números, olha só, preserva as BRs, as rodovias, eu tiro os caminhões pesados, acidente diminui, e a economia para o governo, desde a margem de viagem, não precisa arrumar o caminhão pesado, tem esse lado na economia, e acidente. Olha que logística boa. E não termina com os caminhões, muita gente... Caminhão continua. Só que vai ter um trajeto mais perto. Mais uma alternativa. Onde o motorista pode vir para casa toda noite, dormir com sua família, tem uma qualidade de vida melhor, funciona para todo mundo. E tu vê o apito do trem, é bacana o trem. Erechim, é uma cidade... Pô, tinha que voltar, eu não sei se você conhece Erechim. Conheço. Erechim, o trem passa praticamente em toda a cidade ali. Era emocionante, eu ia visitar a minha avó, que era dali, e passava o trem e apitava. Tem esse lado também bacana, de nostalgia, porque o trem traz uma evolução. Viajar de trem é uma coisa fantástica. Vai Curitiba ali, no ponto de Paranaguá de trem. Tem o lado do turismo também. Perfeito. Também outras regiões que não... Piratuba aqui. Piratuba, né? É, Marcelino ali. Toda essa região ali, a gente vai ali, e é interessante esse andar, no lado turístico. Mas e o lado prático também, né? Muitos não gostam do andar de avião, por exemplo. Você pega um trem, esses trens mais modernos hoje, eles fazem uma velocidade muito legal. Ele tem bala da Europa. Mil e poucos quilômetros. Tu passa em 100 países. Aí ali é a Tubeira. Olha a evolução, o trem e bala, hein? E cada vez mais eles estão fazendo lá. Então, nós estamos gatinhando aqui. Mas nós estamos batalhando. Ó, o trem e bala daqui a São Paulo. Se eu ia lá no trem e bala, em 900 aí, em uma hora tu vai para São Paulo, onde tem, né? E essa é a evolução. Estamos atrasados no nosso país ou não? Sempre foi assim? É, eu acho assim, ó. Eu conheço hoje 32 países. Então, para você ter uma ideia, né? Então, tem mais até propriedade de falar que nós estamos muito atrasados no seu dia. Eu acho que é o mundo. Existe. Em cada país tem suas características, né? Então, você pega assim, a Europa, ela fez toda a malha viária em cima do trem, realmente. Mas ela é pequena, né? Os países são... Mas mesmo assim, né? Ela é pequena. Não, não só a Europa. Lota a Europa, falou da Rússia, estende-se a China, estende-se a... A China lá, tudo trem. Só que a América... Os Estados Unidos também tem pouco, né? Menos trem. Porque os Estados Unidos, ele é feito para automóveis. Tu vê, então, a América do Sul e a do Norte, que não tem trem. Ah, claro, né? Os americanos, os americanos... É os americanos, né? É a Shell, é a companhia do petróleo. O americano cresceu em cima nisso, em cima da construção. E no Oriente Médio está cheio de trem, só que eles vêm de petróleo. Mas tem trem no Oriente Médio. Exatamente. E as que mais tem... O que mais tem combustível, tem mais trem. E as que mais tem fotovoltaica. É... Se tu vai na Arábia, lá na verdade, lá o que tem de trem, né? Óbvio. Então, é alguma coisa aí que nós temos que melhorar. Mas quem falou a verdade, botaram na mão da privada, agora anda. Agora anda. Os empresários... Só que vai dinheiro, os empresários têm que se unir, né? Diz que vai um dinheirão, mas está se andando. Vai dar certo. E o goxício da vez, que era a sua opinião a respeito de João Rodrigues, que já botou ordem ali no galinheiro, não sei se tu viu um vídeo, está no TikTok, está no Brasil inteiro, que o prefeito de Chapecó botou ordem ali, perto da situação da rodoviária, descabelou ali, limpou ali, bandido desocupado, botou tudo para correr. Desocupados de bebemos, aqui na pracinha, por exemplo. Sim. Olha a sua visão disso. Você já ouviu esse vídeo? Mas eu acho assim, porque o que está acontecendo nesse processo, eu vejo isso em diversas cidades. Hoje está porendo isso nos Estados Unidos, inclusive. O pessoal, quando você deixa a coisa acontecendo, você deixa, você faz vista grossa, ah, é só dois, é só quatro, no outro dia é só oito. Existem muitas pessoas que não têm a felicidade de conseguir sobreviver de uma forma ou de outra. Então, eu não estou aqui culpando ninguém, mas eu estou dizendo assim, que porque, de repente, aquela pessoa viu o pai dele estar naquela situação, viu a mãe dele estar naquela situação, para eles é normal isso. Para eles é normal estar aí na praça, para eles é normal dormir em tudo quanto é lado. Eles não conhecem uma outra realidade. Então, não se trata de culpar alguém. Se trata que eles têm aquela realidade. Sim. Eu acho que o governo tem que fazer mais ou menos nessa linha mesmo. Os jovens, né? Compulsórios, chucar, não tem condição. eu também achei equivocado lá em São Paulo, para ser sincero. Chegar simplesmente e esparamar, não vai ser nada. Piolou ali. Carciso, né? Então, o primeiro passo, tem que ter residência onde colocar essas pessoas. Tirar eles da rua para colocar na outra rua não faz sentido nenhum. Agora, se não tem um ambiente onde colocar eles lá, onde tem pessoas que vão dar um suporte humano para essas pessoas, o que eles precisam, pelo menos durante um ano, saber o que vão fazer, eles não sabem. acordar, mas aí não sabe o que vão fazer. É um zumbi, né? Não sei exatamente, a não ser consumir aqueles produtos. Então, precisa pensar grande, não adianta simplesmente tentar exterminar. E fazer que nós ouvimos, exagir, porque o que está aportando, eu vejo hoje que é muita conversa e pouca ação. E outra coisa, eu vi um projeto de bauneário e cambulio que São Paulo também pode copiar. Tu é da onde? Da Bahia. Lá para o teu estado. Está aqui a sua passagem, bauneário faz isso. Banho no Cidadão, lá para Pernambuco. Se tu vê ali na Cracolândia, Vilso, 70% é paulista. Agora, há interesse econômico. Sabe quanto fatura a Cracolândia por dia? Eu levantei. Um milhão. Olha isso. Um milhão. Dinheiro à vista. À vista? É dois, cinco e dez. A pedra é dois. Dois, cinco e dez. Um milhão. Então, volta do trem novamente lá. Há interesses também que não acabem com isso, Vilso. Infelizmente, eu acredito realmente que tenha isso. É uma infelicidade que isso aconteça. Mas, assim... Por que o governo do Tarcísio não pensou nisso? Vem cá, te adão. Ai, mas é o direito de ir e vir. Se é de Santa Catarina, se tu não for. É que nem Balneário. Se não for a residência e tal, é mandado para o seu estado. É, aí é uma serema jurídica. E não dá o direito de ir e vir. Não pode me tirar daqui. Tem isso. Não pode tirar o cidadão. Eu vou ficar aqui. Nós tivemos aqui no ano passado, eu estava aqui no Conselho do Continuo, no Conselho de Segurança. Nós também tivemos pessoas aqui, por exemplo, de Chaxim, na praça. Desculpa, não vou colocar que era de Chaxim, era de outro município. Sim. E foi pedido para ir de volta, ligado para o Conselho do Tutelar, vir buscar e tal, esse tipo de coisa. Mas, perante a lei, tem um monte de empensílio nesse sentido. Então, o negócio é fazer o quê? É realmente chegar para o cidadão, fazer o que você disse. Você é de onde? Não, vale de volta. Mas, então, o negócio é lindo. O que você precisa aqui? O que você está fazendo aqui? boa. Entende? O que você está fazendo aqui? Eu estou esperando a minha mãe que foi a algum lugar. Que hora que ela volta? Passar de novo aí. Isso vai dar trabalho, vai dar trabalho, vai precisar de gente. Sim, verdade. Isso precisa. Mas, tem que eliminar isso, porque senão, cada vez vai se tornando mais. A Cracolândia começou isso aí faz, quanto? 50 anos. Mas, deixaram acontecer. Falou a verdade, a mesma coisa no Rio de Janeiro, a favela. Quando botaram 10 para a Rácula, para, deixaram depois de um milhão. Perfeito. Aí, o candidato desmoronou. Como é que deixaram de construir? 40 casas, agora tem mil. O que é que... Tu vê o governo também, desse lado, e não tem essa visão, né? Então, se tu vai deixando a coisa acontecendo, Florianópolis, por exemplo, há dois anos atrás, o judiciário foi lá e mandou que a prefeitura demolisse casas que estavam em locais... Sim, lá nos costões, lá na praia. Mas, cara, eu acho que... Por que deixar o engenheiro e o arquiteto fazer? Como é que fizeram? Exatamente. Isso mesmo, com licença, inclusive. Aí que está. O Brasil é complicado, né? O Xanxerê está aí, outra coisa que eu estou vendo em Xanxerê, vem pessoas aí, golpistas aqui, entram nas lojas, tem gente que conversa, dando comida. Não tem que dar para o trabalhador. Olha o golpe na praça. São Paulo já está tendo, eu vim aqui. A mulher chega ali no Pícoli, com uma criança e diz, ó, eu não quero dinheiro nada, eu quero um litro de leite para o meu filho. Sabe o que ela faz? Ela passa em 30 lugares, é um litro de leite, cada um dá, ela tem 30 litros de leite, ela vende para o atravessador. Então, é a mesma coisa acontecendo aqui. É bolacha, aí uma bolacha, tu se comove, né? É 30 bolachas, ela vende. Muita gente usa criança, inclusive, de colo. As pessoas têm que dar, isso é pedir para o reciclável, sabe esse trabalhador? Esse, não dá para desocupar. E aqui tem isso aí, não sei se tu viu, chega nas empresas, pedindo comida, caras, vem de saúde. Você falou uma coisa muito importante. Xancherê, nós somos uma cidade pequena, somos 50 mil habitantes, então, é uma cidade pequena, dá um bairro de Chapecó, somos um... Verdade. Nós temos aqui quase 500 vagas de emprego disponível. Se você for no Cine, for em tudo quanto é lado aí, você pode escolher os seus empregos. Como é que tem gente pedindo coisas na rua se temos tantos empregos? Mas não dêem, o povo está dando? Alguma coisa, está errado isso aí, gente, eu acho que nós não podemos fazer isso, mas temos que ter essas pessoas trabalhadoras, da dignidade, porque ela tem a todo mês, não apenas uma vez na vida. Acho que é por aí o caminho. Você que está assistindo agora, estamos com ele, viu o seu pico, ele aí, Xancherê Serraiz, discutindo várias coisas aí, muito legal a sua presença aí. E a política? Não é candidato a vereador? Como é que tu vê a prefeitura aí, Oscar Martarello? Como é que tu vê? Nós temos um avanço muito na construção civil, isso é visível. Eu sou do partido PL, o Jorginho Melo é o nosso presidente do Estado, ele convidou o atual prefeito Oscar Martarello para vir para o partido, nós estamos só aguardando fazer o protocolo para estarmos aí, ficamos contentes, sem problema nenhum, uma grande liderança, não só para a Xancherê, mas para todo o Oeste, de Santa Catarina, e isso realmente vem a fortalecer o partido, como da mesma forma, o nosso vereador, o Cabo Oliveira, também que é atual presidente da Câmara, também veio para o PL, e o Serginho, o nosso vereador. Então está forte o partido, veio com diversas outras lideranças aqui em Xancherê, então hoje o partido cresceu de uma forma muito legal. Ele é novo o partido, né? Novo, e ele vinha pequeno e de repente começou a atrair nesses, um pouquinho por causa do engessamento da velha política em alguns partidos que não deixam a coisa fluir. Mas enfim, eu acredito que para nós vai ser uma grande valia para o ano que vem. Então a gente está discutindo junto com o partido, o nosso presidente é o Vigo, aqui de Xancherê. Vigo, certo. E a gente está discutindo um bom número de candidatos a vereadores que possam se eleger, que tenham condições de chegar lá. Temos aí no mínimo quatro pessoas dispostas a concorrer na majoritária com o prefeito ou vice. Então, o que isso vai fazer? Vai somar, junto com os outros, vamos fazer um projeto, o que é que nós queremos? Veio bem até agora, o que é que vamos fazer daqui para frente? Quem é que é melhor para tocar esse projeto novo que vem a vir? Verdade. E aí, esse é o caminho que tem que fazer sem muita paixão. Na verdade, nós temos que trabalhar mais com a razão. Quando a gente está com a razão, a gente faz a coisa acontecer e transforma o município e transforma a cidade onde a gente está. Então, é isso que precisa acontecer. Eu coloco isso sempre como um jogo de futebol. a paixão é quando você pensa num time, você pensa pequeno. A minha paixão é o internacional. Então, eu sou do internacional. Agora, quando eu uso a razão para dizer o Brasil escolhe os melhores jogadores, vai ter gente do Grêmio, vai ter gente de todas as agremiações. É isso que o prefeito tem em mente. Nós precisamos pensar numa forma de Brasil, uma forma mais grande. então, a paixão é de diversos partidos políticos ter um representante lá. Mas quem é que toca realmente Xancherê? Vamos pegar o que cada um tem de melhor e faz isso acontecer para a Xancherê. E aí, nós teremos cada vez mais desenvolvimento aqui na nossa região em todos os aspectos. Não adianta só puxar para um lado e só puxar para o outro. É, tu falou a verdade, viu? Se se preocupar mais em botar menos candidatos, nós se preocupar com a cidade. Até então, nós não temos deputados nem federal e estadual por causa que é muito, eu sempre brinco, é mais deputado do que cidade, né? Sempre brinco. Xancherê tem essa tradição, né? Então, acho que a gente tem que melhorar isso, concorda, Wilson? Se preocupar mais com a cidade, temos que unir os blocos. Chega de brinco. É Xancherê, partido político que não existe, é pessoa. Do exemplo de Concordia, Concordia está com dois, três deputados. Sareta do PT. Entendeu? Se dá bem com os caras lá. Então, o próprio Mazou, que saiu de vice-prefeito, conseguiu ser deputado. Como é que conseguiu ser deputado? Porque são três candidatos. Juntos. Outra coisa, o nome foi construído dois anos antes, forte, nas regiões, porque só o município de Xancherê não elege ninguém. Nós temos que depender do restante que está aí. Agora, quando se larga... Como é que consegue Concordia dois, três? Praticamente 50 mil, igual aqui. Mas é que, primeiro que existe um trabalho de um ou dois anos antes. Não é todo mundo se lança. Eu sou candidato. Eu sou candidato aí. É muito candidato aqui. Dos lotos dos outros, não há uma construção. Ah, essa questão que eu falei primeiro, do time de futebol. Eu quero defender meu time. Ah, e não dá, né? Tem que seguir todos os times aí, né? Tem que fazer um bloco. Que legal, viu? Eu, o Wilson Pico ali, Xancherê. A gente fica feliz aí, sempre trazendo nossos empresários aí. E a gente fica muito feliz aí de bater o papo aí com o senhor. Mais alguma coisa? Quer falar para a nossa turma aí, para nós finalizarmos? Que foi muito bacana aí. Eu quero agradecer a cidade de Xancherê. Nós tivemos lá na Associação Vêneta o primeiro festival do espumante. Era um sonho que a gente tinha aí do presidente Copete, que fabrica, né? Lá do Delangelo, o Nilson Zelame, a Ilda, enfim, muitas pessoas estavam bastante interessadas em trazer para a Xancherê algo como muitas vezes nós já fomos lá no Rio Grande do Sul, lá na festa de queijo e outras festas bonitas que existem no Rio Grande do Sul e nós queríamos trazer alguma coisa parecida para cá. Então, nessa última, nesse mês, aqui tivemos duas edições do primeiro festival do espumante, lotação máxima. Nós ficamos muito contentes. As pessoas que saíram de lá nos deram um feedback muito legal. e nós estamos agradecidos que isso realmente faz com que essa associação, a Associação Vêneta de Xancherê, consiga sobreviver e consiga ficar aí dando o que é de melhor para a sociedade xancherense. Vê uma pergunta aqui, como é que faz para se associar nessa Associação Vêneta? Clarice está pedindo para o senhor esclarecer alguém que quer entrar. Sem problema, é só entrar em contato conosco aí. Tem que ser italiano aí? Não, fique tranquilo. Olha, nós temos... Comendo polenta, tá bom. Nós temos... O nosso maior fazedor de polenta lá é o Rochinha. Nós brigamos com ele. Digo, Rochinha, a gente tem... Não tem problema. Todo mundo é italiano na sua existência, em algum lugar, em algum momento, é casado, não é? O tio, o pai, o parente é italiano. Venha, fale conosco. E a gente está aberto aí para qualquer um que queira se associar e fazer engrandecer a nossa família, com certeza. Muito obrigado, vice-compício Pico Lixo, a Enxerência Reis, muito obrigado por dar entrevista no nosso canal. Muito agradecido. Valeu, um abraço a todos.